Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. É isso aí, rapaziada, eu tô mais uma vez, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo. E mais um episódio pra vocês em mais um dia de conteúdo do RTTK no EAFC25. Hoje é quarta-feira, dia de melhoria. Anteriormente saiu um Player Pick Hero de empréstimo, depois um Icon de empréstimo e eu acho que agora a EA vai liberar o definitivo. Será que é isso? Teremos jogadores, evoluções? Vamos lá, partiu então o objetivo em sazonal. Temos alguma coisa? Não. No Ao Vivo? Não. No Marcos, ordenar por novo? Também não. FNT. Partiu então o clube. Vamos dar uma olhada em evoluções. Rec de associação ao clube. Aproveite esta EVO exclusiva para pessoas associadas ao clube FC. Concede dois novos estilos de jogo e uma cobiçada nova função Plus Plus. Gera ao máximo 8x2, posição LD, estilo de jogo máximo 7. Rapaziada, eu não lembro de ver isso aqui não, hein? Não aumenta de overall. Ué, aumenta. 89 de ritmo? Oxi, mas... Espera aí. Itens estéticos e exclusivos. Ah, pode crer. Pode ser que essa parada aqui, rapaziada, seja para quem é da versão Ultimate, não é não? Ou então para quem fez objetivos anteriores, alguma coisa assim. Nossa, eu gostei, hein? Gente, Lourenço é 4 de perna ruim? Não. Eu acho que eu vou lançar esse Molina aqui, hein? 89 de pace, ele fica... Não é, 3 de perna ruim. É, mas é melhor que nada. Ainda ganha ali, ó. Veloz para fazer a adiantada bugada. Lateral invertido. Invertido. Aqui nas normais, temos o polvo, canhão, drible, explosão de força. Esse explosão de força aqui eu acho que já estava, né? É, eu acho que já estava aqui já. Maravilha então, rapaziada. Nova evolução ali. Eu acho que é nova. Partiu então DMS. Nos atletas, o que teremos? Nico Williams, Lamine, Godfrey, Stiller, Angelo Stiller. Só ele? Sim. Vamos dar uma olhada aqui na sua cartinha. É um jogador da Champions League. Apenas um DME. Não tem função plus plus. Ele é 3-3, canhoto. Hum... Com esse pace aqui, talvez de volantão dê para jogar. Ele não tem finalização para ser segundo, mas tem pass para sair jogando. É... O Stuttgart. Eu acredito muito que não vai dar nenhum upgrade para ele, mas é um DME só. Vamos ver aqui quanto que custa. Um time 84 com TOTW. É, rapaziada. Não faria não, hein? Eu achei fraco demais o Stiller. Assim, é bom que a EA mande jogadores diferentes. Jogadores que a gente não está acostumado e tal, mas... Por mais que seja começo de jogo, eu achei pai, hein? E vocês? O que vocês acharam? Aqui nos melhorias. 80... Uuuuh! E saiu, hein? Melhoria, ídolo básico. E é um pacote. 8, 7, 1, inferior. Aqui é o nosso garantia Berbatov. Não é um player pick. Prejudica mais ainda. Por mim, poderia ser um player pick. Ah, maravilhoso. Mas está no começo do jogo, rapaz. Mas aí você quer só tirar o Berbatov? Você não quer tirar o Berbatov e outras opções que você pode escolher? Porque eu já tirei o Berbatov. Se você tirou, você vai ter que ficar com ele repetido. Por mais que tenha lá o negócio dos DMS, que você pode mandar até 100 cartas, é chato você tirar repetido. Você poderia escolher outra coisa. Ô, Iezinha, não faz isso aqui ser muito caro, não. Dois DMS... Caraca, 8, 5 e 8, 6 pedindo um TOTW, hein? Será que finalmente vamos vender os nossos TOTW e fazer coins? Seria legal, hein? Ó, estamos com 325. A gente está com 5 lá. Se bater uns 20 mil coins, a gente passa dos 400. Seria lindo, hein? Nossa, mas eu achei meio caro por ser um 8, 7 menos. Desafio RTTK, 6. Pacote no Prime de atletas. Esse pacote aqui eu gosto, hein? Vamos ver qual que é da bala. Clubes máximo, 4 no time titular. Atleta da mesma liga, mínimo 5. Atleta de um clube máximo, 3. Atletas raros, 1. E classificação geral, 7, 5. Acho que dá pra gente fazer esse trem aí, mas acho que eu vou fazer no Roma Glória. O Grandes Confrontos é de hoje também, não é isso? Não, da semana passada. Mano, o Vitão tá como? Daquele jeitão. Beleza, rapaziada. Vamos fazer esse pack aí, se der. Mano, o Vitão é cobaia, vocês estão ligados. A gente tenta. Faz o máximo aqui pra trás. Ué, bugou? Não tem seleção da semana, não? Oxi. Peraí, deixa eu sair e voltar. Ué, seleção da semana não tem, não? Na quarta-feira? Rapaziada, tá bugado no jogo. Não consigo ver a seleção da semana. Vim aqui pro Futebeam e tá aparecendo. Então, vamos analisar por aqui. É bom que eu pego só as cartas mais importantes e te dar uma olhada. Esse ADM aqui, sem dúvidas, é muito bugado. Preço dele, ó, 145 mil, já saiu. O homem é rápido, 97 parra, 97 de pace. Esse cara aqui na ponta fazendo speed boost é uma loucura de playstyle. Além do foguetão, ele tem um veloz também. Então, fica mais bugado ainda pra poder fazer o speed boost. Meu amigo, que loucura, hein? Temos aqui a Oran, que ela é bem baratinha. Tem três de pé na ruim apenas, F. É aquela jogadora pra fazer meia armador. Dá aquele espaço cabuloso. Tem playstyle boa de passe, tem long ball também, que é da hora. Acrobático, aero. E ela tá bem baratinha, hein? Vai baixar mais, porque no console tá 32, no PC vai ficar menos. Uh, ainda tem outras coisas aqui, ó. Poe shot, bola parada, finesse. Ó, não tava dando olhada nisso daí. O ruim é que ela não tem pique. Aí prejudica um pouco, mas... Pra jogar de meia armador ali, ela não vai correr tanto assim. Temos aqui também a Pup da Massa, que já saiu em pack também, 45k. No PC vai baixar daqui a pouco. Nossa, ela tem cinco de pé na ruim? A carta dela normal já é cinco? Nossa, rapaziada, eu não sabia não. Pra mim, ela é da 4x4. Com esse cinco de pé na ruim aí, muda o patamar da carta, hein, rapaziada? Dá pra brincar. Se botar no time... Ah, mas ela não tem finesse. Ah, mas tem trivela. Dá pra jogar, dependendo. O ruim que o drible dela é 79. É, família, não sei não. Não é todo mundo que vai gostar dessa carta aqui, não. Temos aqui também o Manezinho da Massa, que tá com uma cartinha legal. Evoluiu bacana. 8x5 de co-postura. Finalização legal. Deixa eu ver aqui. Playstyles. Flare e Veloz, pra fazer o Speed Boost. Manezinho poderia ter ganhado uma Playstyle Plus aí, hein? Nossa, camisa amarela do Alnassa tá da hora, tá bem bonito. 4x4. Rolls. Inside. Forward. Betinho Lewandowski. Eu acho que esse final de semana ele fez hat-trick, não foi, família? Ou foi dois gols? Lewandowski junto com o mano Rafinha. Tá metendo dança lá na La Liga, hein? Vem comigo. Selo brabíssimo de qualidade. Eu usaria demais. Se eu tiro esse Levagowski aqui... Eu só não curto muito essa Playstyle Plus aqui de... Cavadinho. Eu não sou muito fã, não. Mas... Me dê, papai. Eu recebo, viu, Iezinha? Recebo legal. 4x4. Deve brocar gol, que é uma beleza, hein? Falso 9++. Esse homem aqui, eu sou apaixonado, hein? Esse aqui é lindo, maravilhoso. Joga que é uma barbaridade. Não ganhou Playstyle Plus F, mas upgradezinho legal. Olha lá. Ganha mais dois em alguns atributos, mais um em outros. Cartinha top do saquinho, hein? Nossa, me dê, Iezinha. Ele na ponta, fazendo fumaça, cortando pra dentro. O que esse cara aqui já brocou em mim nesse jogo? Não, olha lá. Ele, mano, Vitão. Rapaz, que negócio é eu? Eu tô falando no jogo, rapaziada. Pelo amor de Deus. Vocês também não deixam passar uma, mano. E pra finalizar, o mais monstro, o mais brabo, o mais sinistro. Primeiro volante, segundo volante. Qualquer coisa que você botar aí, ele vai jogar, vai meter dança. Fisco bom. Pace top lá no talo. Poucos meio-campistas têm tanto pace quanto ele. É Gurit Gang também, ó. Tudo acima de 80. Coisa linda, hein? Tudo acima de 82, na verdade. Boa carta do Valverde aí. Aí você coloca sombra nele, sentinela. Pode colocar bastante coisa. Ele aceita realmente uma quantidade absurda de estilos de entrosamento. Eu colocaria sentinela nele. Pro meio-campo ele já tem tanto pace. E se eu fosse colocar ele pra jogar de segundo volante, qual que é o que dá defesa aí? Finalização. Gladiador, ó. Bota gladiador no homem. Ele vai ficar um volante brabo pra defender. E ainda vai fazer gol. Olha lá. 99 de chute de longe. Finalização também lá no talo. 91. Top, hein, rapaziada. Tem outros jogadores também, mas isso aqui pra mim é os principais. Maravilha, então. Coisa linda, coisa bela. Bugou tudo aqui, ó. Não tá dando pra ver a seleção por aqui, não. Mas não tem problema. Lá no footbinder pra gente ver. Vamos ver se a gente consegue fazer esse melhoria. E daqui a pouco a gente volta. Feito aqui, então, rapaziada. Da melhoria de herói, heroína, básico, máximo 8, 7+, mais conhecido como garantia, berbatov, dempsen e tudo que há de ruim. Então por que você tá fazendo, mano Vitão? Porque eu sou cobaia. Eu preciso mostrar pra você que não vale a pena. O mano Vitão tá aqui fazendo um experimento. Eu estou sendo bom com você. Eu estou antecipando a sua decepção. Estou antecipando o seu choro. Porque o time 86 e 185 nessa altura do jogo, rapaz, é uma loucura. Eu tive que mandar 8, 9. Tive que mandar 8, 8. Tive que mandar 8, 7. Tudo isso pra quê? Mostrar pra vocês que não vale a pena. Porque um pack desse aqui você consegue fazendo 9 vitórias na WL. Eu prefiro fazer 9 vitórias na WL do que gastar meus 8, 9, 8, 8. Mas como eu sou o criador de conteúdo e eu estou aqui para te mostrar, provar o meu ponto. Eu vou fazer. Obviamente que eu vou fazer. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Quem de bom que tem nessa parada aqui? Pera aí, deixa eu abrir esse pacote de ouro com vocês. Um raro apenas. Quem que vem bom nesse trem? E aí é 8, 7. Quem mais? Razar eu acho que é 8, 8. Mano Vitão, mas por que você está pensando nessas cartas? Você está dizendo que não vai valer a pena? É só pra vocês entenderem a dinâmica da esperança. A gente tem esperança de uma coisa, mas a gente sabe que não vai acontecer. Pra nossa decepção ser maior e eu provar ainda mais pra vocês que não está valendo tanto a pena. Deixa eu ver aqui no Futebem quais são os jogadores que estão disponíveis pra gente poder tirar. Fernando Morientes está 340 mil, hein? Ô bigodudo, 750. Não sabia que ele estava tão caro assim. Mas esses aqui a gente não tem condições de tirar. Vamos descer mais. Rui Costa. É bom. Rui Costa, eu gosto. Se vier pro Mano Vitão, eu testo e jogo, hein? Joe Coley. Bugado. Corre que é uma beleza. Córdoba, eu uso também. Mas a gente não vai tirar porque ele é um dos melhores. Bebatov, vamos tirar. Já temos? Temos. Vamos pegar ele repetido. Claudio Marquiso. Uma máquina. Não vamos tirar. Campos. Vamos tirar com certeza. O Mano Nakata. Por que ele está tão caro? 200 mil. O que ele tem de especial? Ele tem o Foguetão lá? O Speed Boost? Kewel. Muito bom. Usaria demais. Sem dúvida alguma. Entraria muito bem no time. Mas não vou tirar porque ele é um dos mais caros. McManaman. Vem provar que venha. Eu testo. Ele é muito rápido. Face bom. 4 barra 4. Eu testaria. Stan. Impossível atirar. Tio Rê. Impossível atirar. Zé Roberto. Impossível. Ele está muito bom. Hamsik. Muito top também. Essa carta dele é braba. Eu sempre joguei com as cartinhas dele dentro do jogo. Eu lembro de uma carta dele de DME de liga. Quem lembra dos DME de liga? Meu Deus. Agora eu desbloqueei uma memória linda de cada um de vocês. Tenho certeza. Existia um DME de liga. Eu lembro de eu ter um Suárez. Gris. Esse hamstick aqui que jogava que era uma beleza. Teve um totes dele também que eu utilizei bastante. Temos aqui a Laura. Rob Keen. Deixa eu ver. Souskaé. Pode ser que pinte por aqui. Cano F3 barra 3. Horroroso. Liumberg. Eu usaria. Mas eu acho que não vai vir. Tudo que é de 100k é muito difícil a gente tirar. Rosic. Eu jogaria demais. Se vier eu testo muito. Kite. Uma pena ser 3-3. Mas eu acho que eu testaria ele. Cap Deville. Um dos melhores. Impossível vir. Gugu. É. Super chute ali. Daria para a gente colocar. Ele joga de lado de campo também. Tem o King. Eu usaria também demais. Al Jaber. Tem o chute colocado. Mas é horroroso. Ramirez. Muito... O nosso ídolo, rapaz. Vem comigo, parquezinho. Meu Deus. Vem, parque. Pode vir. Mas ele não joga no meio campo. Não tem playstyle para o meio campo. Mas não tem problema. A gente usa. Põe aí. Por que você não colocou MC nele? Matuidi é brabo. Nossa, tem bastante hero. Várias páginas aqui. Kraut, zudo horroroso. Dempsey, horroroso. Scott. Eu usaria. O Varian. Brabo, mas não vem. Howard. Usaria. Howard, tá bom. Mohamed Nur. O que é isso aqui? 80, 83, 83, 84. Não conheço esse mano aqui. Ah, é novo. Ela é bem baratinha nos consoles. Deve ser ruim. É. Bem mais ou menos. Beleza, rapaziada. Vamos lá abrir o pack. Agora chegou o momento. Já fui iludido por algumas cartinhas medianas. Agora é o momento de você dar o tapa em minha cara. E aí, Iuzinha. Mande o seu berbatov e prove pra toda a comunidade que você tá mandando isso daqui só pra roubar nossas forragens. Vem, tá apertado. Vem, tá apertado. Eu não sei por que que eu tô decepcionado. Eu já sabia. Mas sinceramente, rapaziada, eu tinha uma esperança da EA calar minha boca e eu postar um vídeo aqui. Meu Deus, tirei o iaiá, tchurrê. É, não vai, não vai, não vai. Não tem jeito. Faz aí se você quiser, bobo. Faz aí. Gasta o time 85, 86, porque nos próximos dias vai vir um DME bom pra você poder fazer. E olha aí, ó, o que que você tá gastando suas coisas. Eu fiz a minha parte. Mostrei pra vocês que não vale a pena. Gastei minhas forragens por vocês. Agora vocês têm que saber o que vocês vão fazer com essa informação aí. É isso pra esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, clique em gostei aqui embaixo. Dá aquela força, aquela moral pro Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixe seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. E a gente tá precisando, hein, família? Dá essa força pro Mano Vitão aí pra gente poder voltar aos trilhos. Tamo com dificuldades nesse início de UFC, igual tivemos no futebol passado. Tão melhor que no futebol passado, mas ainda tamo com uma inconsistência aí. Nossos vídeos não tão nos melhores dias. Ajuda nós aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. São dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, PQ, Play Review, dentre muitos outros conteúdos sobre eSports FC. E se você quiser dar uma força pro Mano Vitão na meta da livezinha, aqui na tela vai ter um QR Code pra que você possa acessar a nossa página e fazer qualquer contribuição a partir de um realzinho. Mano Vitão, eu não consigo contribuir. Não tem problema, meu lindo. Só de você estar aqui até o fim do vídeo, deixando um likezinho pra ajudar, um comentário pra engajar, já ajuda demais, belezinha? Tamo de um vídeo demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E eu fui! E eu fui!